Glória a Deus, aleluias. Nessa noite eu cumprimento a todos com a paz e uma boa noite. Paz do Senhor Jesus para todos que estão me assistindo neste momento, através deste canal oficial Ebenezes. Nessa noite estou aqui mais uma vez para a honra e glória do nome do Senhor, para estar ministrando a palavra de Deus aos corações daquele que está me assistindo nesta noite. Nessa noite eu tenho uma palavra, qual o Senhor ministrou no meu coração, uma palavra de ânimo, de coragem para nossas vidas, porque nós sabemos que cada dia nós matamos um leão gigante nas nossas vidas, mas louvamos a Deus porque nós temos um Deus, o qual garante a nossa vitória, luta, peleja por nós. Amém? Então vamos abrir nossa Bíblia, você que está assistindo nesta noite, em Mateus 4, uma palavra bem conhecida, aleluia, onde diz assim, a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de genjuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o penáculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos dará orto o teu respeito, para que te guarde. E ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso eu te darei, se prostar-me e adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-se, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e a só a ele dará o culto. E com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nesta noite, nós vimos aqui a palavra do Senhor, quando Jesus foi tentado pelo adversário, pelo diabo. Quando Jesus foi levado, permitido por Deus, pelo Pai, de ir ali ao deserto, Jesus estava ali preparando o seu ministério, ao sair do seu batismo, ele foi para o deserto, onde a Bíblia nos diz que ele ficou 40 dias, 40 noites. E ali, enquanto ele estava ali, naquela preparação, o adversário aproximou dele, tentando ele a ceder, a render a ele. Então, nesta noite, você que está assistindo, eu quero deixar bem claro, muitas das vezes nós levantamos as mãos para servir o nosso Senhor, e nossa caminhada, a luta é grande, a peleja não é fácil, mas nós sabemos que o adversário da nossa alma, da nossa vida, ele quer nos tragar vivo, ele nos odeia, e cada dia ele luta para que nós possamos desanimar. e nesta noite, Jesus nos dá um grande exemplo para nós, que não é fácil, não foi fácil para ele, 40 dias com fome, com sede, pagando ali o preço pelo evangelho para me salvar e salvar você que está me assistindo nesta noite. Nós sabemos que o diabo investiu fortemente no nosso Senhor Jesus Cristo, mas o nosso Jesus nos ensinou nesta palavra, e nesta noite ele quer nos ensinar como é que nós vamos vencer o adversário. Nós vamos vencer é com perseverança, é no jejum, é na oração, é na palavra dele que nós vamos vencer. e aqui o diabo, ele fez de tudo, aproveitando da sua fraqueza para poder tirar ele do foco, para poder tirar ele de nos salvar. Mas Jesus, ele nos ensina como nós temos que fazer. A luta é travada, é grande na nossa vida, as batalhas, as perseguições, os levantes do adversário na nossa casa, na nossa família, mas nesta noite nós temos um Deus, um Jesus que está conosco, nós não estamos só. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele estava ali tentando Jesus, provocando o Senhor que transformasse aquelas pedras em pães. e nesta noite eu quero focar é nesta palavra aqui aonde diz que não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então aqui é a palavra de Deus, nesta noite eu quero focar aqui nesta palavra, porque nós que estamos servindo o Senhor para tudo na nossa vida é a palavra do Senhor. Tudo é a palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus, nós temos que viver a palavra do Senhor. Se nós estivermos na igreja servindo a Deus e não acreditar que a palavra de Deus ela cura, ela liberta, ela salva, então nós estamos perdendo o tempo. Mas o Senhor nos ensina que nada, a comida carnal, o alimento não é nada para a nossa vida, o que é tudo para a nossa vida é a palavra do Senhor. Se a palavra de Deus está dizendo para nós que Ele liberta, nós temos que crer que a palavra de Deus liberta. Se nós que nós acreditamos que a palavra de Deus sara, nós temos que crer que a palavra de Deus sara. Nós temos que crer se a palavra de Deus diz que liberta, nós temos que crer que a palavra de Deus ela libera. Aleluia! Por isso que aqui o nosso Senhor Jesus Ele venceu o adversário da sua alma foi com a palavra do Senhor. Nessa noite eu quero dizer para mim e para vocês que estão assistindo nós vamos vencer na palavra de Deus é acreditando na palavra do Senhor. Se nós acreditarmos na palavra de Deus nós somos mais do que vencedor porque a palavra de Deus ela é poderosa a palavra de Deus é ela que cura ela que salva ela que liberta aleluias e se não for a palavra de Deus não tem outro método não tem outro meio de acontecer vitória nas nossas vidas se não for através da palavra do Senhor e ali então Satanás investiu ali no nosso Senhor provocando a ele mandando que ele se atirasse dali de cima ao chão provocando ele de todas as formas mas ele venceu mostrou para o Satanás que ele estava na palavra de Deus ele estava para obedecer o seu pai ele sabia qual foi a missão dele que ele veio fazer aqui na terra ele desceu do seu trono de glória ele sabia qual era a sua missão ele sabia qual era a palavra que ele tinha que obedecer ele tinha que obedecer o seu pai que deu a ordem para ele vir a essa missão para nos salvar por isso que ele diz que não só do pão viveria o homem mas da palavra que procede da boca de Deus que Deus é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo então nessa noite nós que servimos a Deus nós não podemos andar perambulando sem noção do que nós queremos sem foco nenhum o nosso foco é a palavra do Senhor é ela que liberta é ela que sara é ela que cura é a palavra do nosso Deus e se nós lemos a palavra do nosso Senhor e nós colocarmos dentro do nosso coração e acreditar que a palavra de Deus ela vai atingir causar efeito nós somos mais do que vencedor mas se nós não acreditarmos na palavra que está escrito aqui na Bíblia sagrada do Senhor nós então nós não vamos vencer porque a palavra de Deus tem poder a palavra de Deus fala em Isaías 55 que a palavra que sai da boca de Deus ela não volta vazia ela jamais volta vazia então a palavra do Senhor ela é poderosa a palavra do Senhor é que faz que causa o pacto para nossas vidas é a palavra do Senhor muitas das vezes nós estamos meio triste angustiado nossa vida nós entramos para o nosso quarto abrimos a palavra de Deus o Senhor fala tremendamente conosco nós derramamos em lágrimas vamos chorar porque foi o Deus que falou conosco foi a palavra de Deus que falou e quando a palavra de Deus fala o Espírito Santo testifica e nós sentimos a presença do Senhor porque é a palavra que tem poder aleluia glória a Deus e nessa noite talvez você que está me assistindo nessa hora nesta palavra eu quero dizer para você dê ouvido medita na palavra do Senhor abra a palavra de Deus lê a Bíblia se você não estiver em casa providencia uma Bíblia uma palavra e começa a meditar o Senhor vai estar falando com você o Senhor vai te libertar o Senhor vai te curar cada capítulo cada palavra que você abrir a palavra do Senhor e meditar o Senhor vai estar falando contigo e você que está me assistindo nesta noite muitas das vezes às vezes você procura ajuda no ser humano ouça uma palavra alguém te fala alguma coisa palavras que não vai te testificar vai às vezes muitas das vezes vai até te entristecer mas a palavra do Senhor ela não nos entristece em momentos nenhum ela nos alegra ela nos dá vida é uma água que a gente quanto mais a gente medita na palavra de Deus mais sede nós temos porque a água esta água esta palavra que nós comemos bebemos do Senhor ela é a fonte de água viva quem medita nela quem tem ela no coração jamais vai ter sede aleluias glória a Deus e nessa noite você que está me assistindo acredita na palavra do Senhor se não for com a palavra de Deus nós jamais vamos vencer a diversidade nessa terra porque cada dia está difícil cada dia nós temos visto nos acontecer crescer aí na terra a palavra de Deus se cumprindo e cada dia nós sofremos mais porque nós não somos melhor do que ninguém a palavra de Deus diz que a chuva vem para os justos e os injustos então vem para todos então as lutas dessa terra não vai vir só para os ímpios vai vir para nós também servos do Senhor é para todos mas aquele que está na palavra de Deus aquele que vive na palavra de Deus ela o alimenta ela fortifica ela coloca de pé aleluias e você que está assistindo nesta hora a palavra de Deus medita mais na palavra de Deus acredita na palavra do Senhor porque ela é tudo ela é o alimento para a tua vida que está assistindo nesta noite e muitas das vezes nós procuramos ajuda do homem aqui na terra de uma pessoa que qual não vai nos ajudar mas o conselho de Deus nesta noite não tem como nós viver de outra forma de outra maneira para nós vivermos para nós estarmos de pé nós temos que estar na palavra de Deus alicerçada na palavra de Deus ela que é o nosso tudo ela o nosso viver o nosso ar é o nosso respirar o nosso deitar o levantar é a palavra do Senhor aleluias glória a Deus aleluias que ela é tudo para nós é a palavra do Senhor então aqui Jesus ele só venceu porque ele ele segurou ele acreditou ele era a própria palavra o nosso Deus nosso Senhor Jesus naquele momento ele era a própria palavra foi por isso que ele venceu aleluia muitas das vezes igual aqui o diabo estava ali oferecendo o mundo oferecendo glória oferecendo de tudo para o nosso Senhor Jesus porque ele é atrevido ele é astuto ele não tem medo ele não se intima ele não intimida com nada ele diante do Salvador ele sabia o poder do nosso Senhor ele foi atrevido para estar ali desafiando o nosso Senhor aí imagina nós que somos pós cinza somos fracos diante do nosso Senhor Jesus como é que ele não vai nos afrontar e nos dias de hoje se nós não tivermos cuidado nós que servimos o Senhor quem serve quem também não serve se nós não tivermos cuidado o diabo ele está aí ele veio para matar roubar e destruir e eles têm destruído os jovens eles têm destruído é a maior a nação que eles têm tocado são os jovens porque o jovem está aí à mercê está aí disperso de qualquer maneira e ele tem tragado cada hora cada dia cada minuto o jovem tem ido embora da terra então o nosso Senhor Jesus naquele momento tão difícil ele teve a ousadia de oferecer o reino oferecer o mundo aleluia mas o nosso Jesus ele não deixou se levar porque ele veio só num foco aqui na terra ele veio em uma missão e aí ele não virou nem para direita e nem para esquerda o foco dele foi chegar até onde ele chegou para nos salvar e de repente hoje eu passo para quem está me assistindo quantas vezes o adversário da nossa vida nos afronta quantas vezes quer nos tirar do foco quantas bandejas o mundo tem aí para nos oferecer quantas quantas é asciladas que ele tem para nos dar para nos oferecer diante dos nossos olhos está aí o pecado o pecado não é ruim irmãos vocês estão assistindo o pecado é bom é por isso que a astuta dele é focar justamente no pecado porque é onde o ser humano é fácil de se deixar levar aleluias mas seja firme seja igual o Jesus foi não se renda não se deixa levar com a bandeja dessa terra com essas coisas mundanhas aonde vai tudo vai acabar tudo vai ficar para trás e o nosso foco o foco do nosso Senhor Jesus foi nos salvar ele veio aqui deu a vida por mim por vocês só por um objetivo foi para nos salvar foi para não permitir que nós vamos para o inferno ele veio para nos levar para o céu porque lá no céu existe milhares e milhares de morada nos aguardando e o Satanás como ele perdeu o lugar dele lá na glória ele não tem mais esta oportunidade que nós temos esta noite ele luta a cada instante a cada momento aí com as bandejas para que nós possamos sair da presença do Senhor isso é muito triste irmãos nós temos visto quantas pessoas que conhecem o Evangelho quantas pessoas que já foi pregador da palavra do Senhor quantas pessoas já foram do circo de oração quantas pessoas já orou Deus operou milagres e hoje está aí fazendo a vontade do inimigo do adversário porque o foco dele é de ver o povo de Deus sendo aqui na terra envergonhado o foco dele é tirar o povo de Deus da salvação da presença mas nessa noite o Senhor colocou esta palavra no meu coração seja firme diante do Senhor seja firme igual Jesus foi não vai para a direita não vai para a esquerda seja firme e você que está me assistindo nessa noite que está afastado do caminho do Senhor que de repente caiu nessa diversidade nessa bandeja o pecado do mundo volte enquanto é tempo o Senhor está de braços abertos volte procura a casa do Senhor procura força se você não tem força peça força ao Senhor coloca o teu joelho no chão Senhor me leva de volta para a sua casa eu não quero perder a minha salvação coloca o seu joelho e diz Senhor me leva me dá força para me enxergar que o Senhor vai te dar essa força aleluias quantos nos estão afastados do Senhor é de partir o coração irmãos é muito triste a gente saber pessoas que conhecem o evangelho pessoas que tem uma palavra assim maravilhosas pessoas sábias afastadas do Senhor porque deixou se levar com a bandeja do adversário mas nessa noite o Senhor diz não se renda não se deixa levar você que está me assistindo nessa noite talvez muitas das vezes quem é que não tem problema quem é que não sofre quem é que não passa lutas quem é que não tem sofrido aqui nessa terra mas o Senhor fala para você nessa noite o grande exemplo o Senhor deixou aqui em Mateus 4 para nós ele foi tentado também irmãos ele foi tentado ele foi provocado pelo adversário porque pegou ali ele fraco naquele momento ali de 40 dias jejuando mas o Senhor Jesus mostrou para ele que quem era o poderoso quem era o poder que ele era o próprio poder ele era a própria palavra ele era o próprio Senhor e por isso até ele tentou até ele não conseguiu aleluias e terminou sendo derrotado foi envergonhado ali naquele momento e depois daquela luta a Bíblia nos diz que o Senhor os anjos do Senhor desceu do céu e veio servir aleluias talvez irmãos você que está me assistindo nessa noite as vezes a luta é grande é travada não é fácil e as vezes você diz assim missionária Edith mas não é porque não é com você eu também sofro irmãos eu também passo lutas todos nós passamos mas o conselho do Senhor nós temos que ter um foco nós sofremos mas nós também temos vitória porque o nosso Deus ele é maravilhoso na nossa vida nosso Deus ele é bondoso demais para conosco e nós nunca estamos só porque cada dia no meio as lutas no meio as batalhas que nós enfrentamos nessa noite eu quero te dizer nós nunca vamos estar só nós temos um Deus que luta que peleja que batalha por nós ele só quer uma coisa de mim de você que está me assistindo nessa noite que nós possamos ser forte que nós possamos ser corajoso e olhar para o céu o salmo 121 diz eleva meus olhos para o monte de onde virá meu socorro o nosso socorro irmãos vem do céu o nosso socorro não vem da terra o nosso socorro vem do céu que é o Senhor Jesus que está para nos dar vitória aleluias então nessa noite não deixe se levar pelas lutas de cada dia pela diversidade eu sei eu te entendo se eu for se nesse momento eu fosse ouvir cada um que está me assistindo cada um tem uma luta cada um tem uma batalha cada um está numa prova cada um está num sofrimento quantos agora neste momento está desesperado porque talvez acabou de perder um ente querido aleluias mas nessa noite eu quero te dizer maior é o Deus que nós servimos maior é o que está conosco do que o que está no mundo maior é o Senhor que nós servimos então levanta sua cabeça nessa noite olha para o nosso Senhor Jesus Deus vai te dar vitória Jesus vai te dar vitória eu não sei o que você está passando nessa noite mas depois dessa tempestade depois dessa luta desse sofrimento vai chegar a hora da sua vitória assim como os anjos desceram ali com aquela bandeja e alimentou e alimentou o nosso Senhor Jesus nessa noite eu quero te dizer o anjo do Senhor vai estar descendo na sua casa nessa noite acredita nessa palavra acredita no que eu estou dizendo e vai estar com a bandeja na sua casa você que está aí nesse leito você que está nesse quarto nessa sala e ele acredita que ele vai te dar vitória nessa noite Deus vai te dar sua vitória às vezes você diz está doendo missionária mas aguenta só mais um pouquinho vai chegar a hora que Deus vai te dar sua vitória o Senhor vai te servir vai te te engrandecer vai te exaltar ainda nessa terra aleluia assim como os anjos fez com o Senhor nessa noite o Senhor também vai estar entrando na sua casa através dessa palavra através desse canal e vai te dar vitória quem está me assistindo nessa noite você acredita se você acredita nessa palavra tome posse nesta noite aleluia se tome posse diz missionária eu creio eu creio na minha vitória nesta noite que o Senhor falou comigo através dos teus lábios falou comigo através dessa palavra e eu tome posse então não fica caído não fica desanimado levanta sua cabeça nesta noite que você tem um Deus às vezes você acha que está só você nunca está só você tem um Deus zeloso um Deus que cuida um Deus que zela um Deus que que não abandona os seus aleluias de repente você diz missionária mas eu pequei não importa para o Senhor não importa o jeito que nós encontramos o que importa é nós arrependermos do que fizemos e voltar para o Senhor aleluias e nessa noite eu digo para você que está me assistindo fica firme com o Senhor não desanime não se deixa levar às vezes a luta é grande aleluia e você diz assim eu vou desistir porque eu estou na igreja eu estou sofrendo irmãos não faça isso não faça isso não se renda continua firme com o Senhor é mentira do adversário é mentira é mentira porque ele quer te ver e você afastar da casa do Senhor da presença do Senhor mas nessa noite a palavra de Deus ministrou no meu coração foi essa você fica firme na palavra de Deus acredita na palavra de Deus a sua vitória vem da palavra do Senhor é da boca de Deus que vem a sua vitória não é da boca do homem é da boca de Deus aleluia e nesta noite eu termino essa mensagem essa palavra dizendo pra você seu milagre nesta noite aquele que creu aquele que acreditou nesta palavra o Senhor entrou nesta noite e te deu a vitória o Senhor enviou um anjo na sua casa nesta noite com a bandeja e te entregou sua vitória nesta noite e nesta noite eu digo pra você não desanime fica firme com o Senhor porque Deus Ele é fiel ainda que nós achamos que Ele é Ele nos abandonou e ainda que nós somos infiéis a Ele a Bíblia nos diz que Ele continua sendo fiel e nesta noite eu termino essa mensagem dizendo pra você que hoje o seu milagre chegou na sua casa em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus e a paz do Senhor pra todos vocês que estão me assistindo boa noite fique com Deus em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém glória a Jesus obrigado Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor me concedeu esta noite amém Jesus amém 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 amém